Ministério Público reúne Brigada Militar e movimentos sociais para discutir segurança durante protestos na Copa do Mundo. Ministro da Justiça defende negociação para solucionar impasse entre índios e agricultores no interior do Rio Grande do Sul. A autodeclaração de raça e cor vira regra em documentos de identidade dos moradores de Alvorada. A Secretaria da Cultura garante a abertura parcial da Sala Sinfônica da OSPA ainda este ano. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O Ministério Público Federal propôs hoje um debate sobre a atuação das forças de segurança pública em manifestações durante a Copa do Mundo. Uma audiência na capital reunindo representantes da Brigada Militar e de movimentos sociais. Membros da Procuradoria Regional da República e representantes de movimentos sociais debateram no Salão Nobre da URGS a fim de acordar a manutenção do direito de protestos dos manifestantes e definir como será a atuação da polícia. O Corregedor-Geral da Brigada Militar destacou que será intensificado o controle de identificação dos policiais envolvidos em ações não pacíficas. Já estamos adotando medidas paralelas a que nós já temos de identificação na farda pelo nome, de identificação também nos EPIs, nos equipamentos de proteção individual dos PMs, através de numeração. O nome do PM que está aportando, facilitando tanto a identificação por parte de quem queira reclamar da corporação, como também de outra forma facilita a atuação do comandante que está no exercício da função naquele local, porque ele também consegue os PMs através da numeração. Para o integrante dos ativos juntos, Lucas Maróstica, a iniciativa do Ministério Público é essencial para o diálogo entre os grupos. A gente defende a desmilitarização da polícia militar, né? A gente sabe que isso, no próximo período, não existe no Brasil vontade política para que isso aconteça. Mas nós esperamos que, no mínimo, a polícia, a Brigada, ela esteja identificada. Ano passado elas não estavam identificadas, a gente não podia reconhecer um membro da Brigada Militar. Mas existe um diálogo com os movimentos sociais para que os policiais nos vejam como cidadãos que estão protestando e não enquanto bandidos, que é dessa forma que eles têm nos tratado, inclusive o inquérito, o indiciamento da Polícia Civil, vai ao encontro do que eu estou falando. E hoje foi a vez de Viamão, Gravataí e Esteio receberem a comitiva do governo gaúcho. Saúde e educação estiveram em pauta em mais uma etapa da interiorização do Executivo, promovida pelo Palácio Piratini. A interiorização do governo iniciou pela manhã em Viamão. O governador Tárcio Genro visitou as obras de pavimentação no bairro Santo Isabel. Todo nove ruas da cidade estão recebendo asfalto, um investimento de 5 milhões de reais. Os moradores festejaram a chegada das melhorias, como a dona Maria Salete, proprietária de uma creche que atende 40 crianças. Quando a gente veio morar aqui há 30 anos atrás, não passava carro, de tão esbaraqueada que era. Aí depois houve uma melhoria para ela, ficou mais poeirão, que tinha que molhar. Aí depois veio o calçamento, já evoluiu 90%, e hoje com o asfalto tudo perfeito. Eu moro há 35 anos aqui, lutamos muito por esse asfalto, estou muito contente. Em seguida, a comitiva se dirigiu para o Estadual de Educação Isabel de Espanha, onde o governador tem uma casa soriana, que serve de museu, e assistiu apresentações artísticas dos alunos. Alvorada é o primeiro município gaúcho a determinar que os quesitos de raça e cor são autodeclarados no documento de cada cidadão. A adesão à campanha do governo estadual foi feita esta manhã. Tornar obrigatório, em nível municipal, a inclusão do quesito raça e cor. Na prática, haverá nos documentos solicitados aos órgãos públicos um campo para o preenchimento da etnia da pessoa. Nós queremos reconhecer a nossa população, para que a gente possa, a partir desses dados, poder fazer políticas públicas referentes à etnia, à raça, à cor, porque daí nós temos que também direcionar as políticas da saúde, da educação, da segurança para essas populações. É um incentivo para se autodeclarar negro, um resgate da identidade. A autodeclaração de raça e cor no Sistema Único de Saúde é outro ponto importante para esclarecer e combater os números apresentados no dia a dia. Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, morrem cinco mulheres negras de corpério para uma mulher branca. Essa é uma diferença que ela tem que ser vista com todo o cuidado. O que faz com que morram mais mulheres negras comparadas às mulheres brancas? Então, a União da Alemanha tem como objetivo qualificar a notificação do quesito raça e cor, para a gente ter dados de corpério para a gente ter dados de corpério para a sociedade e também trabalhar o processo de conselho da população gaúcha como um todo. O ministro da Justiça José Eduardo Cardoso garantiu hoje em Brasília que a negociação e o diálogo são a única saída para solucionar o conflito das terras indígenas no Brasil e, em especial, o que está em andamento em Faxinalzinho, no Rio Grande do Sul, onde dois agricultores morreram após confrontos no dia de ontem. Não é forma de luta essa em que pessoas pegam em armas de lado um ou de lado dois, de um lado ou de outro, para tentarem resolver esse seu problema, indo pelas vias de fato. Acho, portanto, que o ideal é que nós façamos as mesas de diálogo. Eu vou insistir em que se faça as mesas de diálogo, porque as pessoas têm uma falsa ilusão de que, assinando ou não assinando uma portaria, você resolve o problema. Isto é falso. Se, em alguns casos, eu assinar a portaria de demarcação sem construir um processo de pacificação, eu tenho a crise imediatamente. E, infelizmente, nas situações de radicalização, as pessoas querem culpar quem quer mediar, quem quer ver o seu direito satisfeito. A postura do Ministério da Justiça é a contrária de ação, e na ação da perspectiva da conciliação, da paz. Se, eventualmente, do diálogo, não se conseguir construir uma saída, e eu acho que é possível se construir uma saída, inclusive em áreas do Rio Grande do Sul, com o apoio do próprio Ministério Público, como estamos, em algumas regiões, dialogando fortemente, eu acho que, não sendo possível, aí sim. Aí a decisão tem que ser colocada pela Justiça e todos perderão. Porque, sem sombra de dúvida, a administrativa que seja baixada irá para a Justiça, e nós teremos 7, 8, 10, 15, 20 anos se arrastando. Eu estive duas vezes no Rio Grande do Sul, conversando separadamente com produtores e com indígenas. de lideranças indígenas. Eles se recusavam a sentar na mesa. Se recusavam a sentar na mesa. É difícil mediar com as pessoas separadas, né? Quer dizer, é muito difícil. Assista no próximo bloco. Secretaria da Cultura garante a abertura parcial da Sala Sinfônica da OSPA ainda em 2014. Sala Sinfônica da Sala Sinfônica da Sala Sinfônica da Sala Sinfônica da Sala Sinfônica. Sala Sinfônica da Sala Sinfônica da Sala Sinfônica, a Jornal privilege da Sala Sinfônica 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 da Sala Sinfônica. E também não é mais difícil.